O portal GroLink entrevista agora o Everton Bedusco, ele que é gerente de marketing de produto da DAF Caminhões, a empresa que também está participando desta edição 2015 aqui da AgriShow. Segunda participação aqui da DAF, que empresa é essa para apresentar aos nossos telespectadores? Isso mesmo, a DAF Caminhões é uma subsidiária do grupo Packer, um grupo americano, que também produz os caminhões Peterbilt, que é New York nos Estados Unidos, e a DAF é uma marca holandesa, então um caminhão europeu, hoje sendo fabricado aqui no Brasil, em nossa fábrica, em Ponta Grossa, no Paraná. Ou seja, a fábrica então no estado do Paraná, no entanto, as concessionárias já atingem e abrange 80% do território nacional, isso é Everton? Isso mesmo, nós temos uma rede de concessionárias em todo o território nacional, estamos em fase de ampliação ainda, mas os investimentos em rede de concessionárias já passam de mais de 100 milhões de reais. Segunda participação da DAF aqui na AgriShow, por isso eu lhe pergunto, Everton, a questão de volume de negociações, de vendas, está dentro da expectativa, tem superado? Então, comparado com o ano passado, o número de negociações superou nossas expectativas, estamos com uma ação muito boa para essa semana na feira, e isso vem trazendo muitos clientes para o nosso estande, e o que a gente percebeu é que o pessoal que está vindo para essa feira, está vindo para fechar negócios. Everton Bedusco, lhe pergunto também, a inserção dos caminhões da DAF hoje no agronegócio? Então, é o nosso principal negócio hoje, nós começamos a produzir os caminhões no Brasil, voltado para esse segmento. Nós sabemos hoje que o agronegócio é muito importante para o Brasil, e o transporte desse segmento é quase que em sua totalidade feito com caminhões. Então, é focado nesse segmento que a DAF veio atuar aqui, nesse início de produção. Uma mensagem final que o senhor deixa então para os nossos telespectadores? Eu gostaria de chamar nossos telespectadores para conhecer a marca DAF, os nossos caminhões, vá até uma concessionária, que nós estamos com um produto muito bom e pronto para atender a necessidade das transportadoras brasileiras. Esse Everton Bedusco, ele que é gerente de marketing de produto da DAF Caminhões. Eu sigo aqui realizando essa cobertura especial para o portal AgroLink aqui de Ribeirão Preto, Lucas Rivas. Eu sigo aqui.